ele vai podar mas você vai tá supervisionando entendeu a supervisão é do vovô anésio eu estou sabendo tem um rolo de cacho de bruto que tem os cachos já vai ficar vai cortar certeza certeza olha você quer cortar também não você explica para ele ele te explica você é o que eu quero onde que tá o 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 Tá É Sei, certinho Sei Pode deixar que nós vamos resolver tudo aqui Não é? É, aqui tudo é reserva